tudo bem com vocês hoje vem trazer mais uma novidade no whatsapp tá se o seu whatsapp normal ainda não chegou a sua atualização o whatsapp beta você pode já utilizar essa nova opção então antes de dizer que nova opção essa clica no botão inscreva-se e também clique nesse sininho para receber todos nossos vídeos em primeira mão e já deixa aquele super like porque essa novidade no whatsapp você vai amar a novidade é o seguinte como ouvir o áudio do whatsapp antes de enviar às vezes você vai enviar o áudio e não era bem aquilo que você esperava ou você tocou algum problema no celular e manda aquela voz totalmente robótica que ninguém entende então é bem fácil bom você vai clicar no contato que você quer enviar a mensagem e aqui você vai clicar nesse clips aqui clicou no clips você vai clicar aqui nesse áudio a partir daqui no áudio gente você vai clicar ele em gravar e ele vai começar a gravar a sua conversa pode falar tanto que você quiser fez falou tudo que você queria você clica aqui em parar após você clicar em parar você pode clicar aqui no play e ouvir a sua gravação ouviu é aquela gravação beleza aí você vai clicar o que enviar certo então você pode ouvir a sua gravação no whatsapp antes de você enviar se você quiser utilizar essa nova opção do whatsapp o seu whatsapp ainda não recebeu sua atualização é fácil eu vou deixar na descrição para vocês é clicar nesse link para se tornar um testador beta certo e os outros irão receber aos poucos essa atualização vídeos de segunda a na sexta às 18 horas se você já testou essa nova atualização do whatsapp deixa aqui embaixo que você achou e se você não testou ainda só clicar na descrição do vídeo então isso aí gente abraço até mais tchau tchau